Fala galera! Fala galera! Agora eu vou lá pegar a pasta! Ae galera! Eu já fui aqui! Quero passar a pasta! Agora ó! Quero passar aqui! Fala gente! 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 Tá fazendo com a biazche! Write a l bulliedinha! Fala gente meu Deus! Tá linda! Ela tá co! A da! L Jurassic! Tá fenced! Agora você tem que morrer! Se vocês baterem 30.000 likes, eu vou botar 10 potas de pimenta, que vocês vão ver, eu faço. Eu vou botar.